Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, meu Deus, Filho de Deus vivo, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo e te bendigo. Te glorifico e te engradeço, porque és o nosso tudo. Nós queremos, nesse momento, Senhor, expressar todo o nosso amor, adorando e dando o verdadeiro valor que o Senhor tem. Pão vivo que descestes do céu para dar vida ao mundo, nós te adoramos. Sacramento venerável é o próprio tesouro de todas as virtudes e graças. Nós te adoramos e te bendizemos. Sacrifício Santíssimo, que aplacais a Deus e santificais as almas, nós vos adoramos. Verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, nós te adoramos. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabes que nós te amamos. Altíssimo mistério da fé católica, nós te amamos. Deus escondido e salvador nosso, nós te adoramos. Ó Cordeiro de Deus, nós te adoramos. Divino sacramento, que sois memorial e compêndio das maravilhas de Deus, nós te adoramos. Ó Jesus, divino e esplendor da glória do Pai, nós te adoramos. Divino alimento, pelo qual os filhos dos homens se tornam filhos de Deus, nós te adoramos. Pão vivo, por virtude do qual o Criador se une à criatura e o homem mortal se eleva para o céu. Nós te adoramos. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.